Olá pessoal, no vídeo anterior eu demonstrei como fazer distribuição de link e agora vamos aqui demonstrar, utilizando a ferramenta que está disponível aqui no biotech.com.br como fazer a configuração de balanceamento definindo os IPs de forma manual estando com o sistema já sincronizado com o servidor adicionado, caso não saiba como fazer esse procedimento os vídeos anteriores tem essa informação. Vamos aqui no menu de configurações, configurar balanceamento de link neste menu nós teremos algumas opções, esta opção load balance automático já foi demonstrado, agora vamos demonstrar aqui load balance roteado e IP estático, mas serve também para bridge discado PPOE. Então load balance interface roteado e IP estático, vou selecionar e aqui a pergunta é qual é a interface de entrada de link, ou seja, a primeira interface de entrada de link. Para isso eu olho aqui no microtech, neste caso eu estou com dois links e esses dois links estão em DHCP e aqui o cliente. Como que eu sei isso? Olhando aqui, eu tenho aqui o primeiro link na ether1, com a distância 1, recebendo esses IPs. E aqui eu tenho o segundo link na porta 2, com distância 2, é ideal que coloque sempre a distância. O primeiro link com 1, o segundo com 2, o terceiro com 3 e assim sucessivamente. E aqui, os IPs. Aqui podemos ver que já está em utilização o primeiro link, pois não tem balanceamento rodando. Removir todas as configurações de balanceamento, da demonstração do balanceamento automático e agora vou mostrar como fazer manual. e as configurações vão estar aqui no ângulo. Vamos lá. Vou acessar aqui, selecionar aqui a interface 1, que é o primeiro link. Eu sempre tenho que colocar o primeiro link, que a distância esteja menor. Vou aqui pegar os IPs do primeiro link. Neste caso aqui, neste caso aqui, só vou copiar, que está na ether1 e vou colar. A rede normalmente segue o mesmo padrão. Isso serve para link dedicado também. Se fosse link dedicado, teria que colocar o IP aqui. A rede aqui seria diferente, não seria um barra 24, por exemplo. E o segundo link. E o getter. E o getter. Que aqui, para a gente saber o getter, é só olhar aqui. O getter. No caso do link dedicado, também vai ter um getter. O caso aqui é o peso. Neste caso, você coloca a quantidade de links. No caso aqui, a gente tem dois links apenas, então vai ser dois. Ambos links. Ambos links têm a mesma velocidade. Então, eu coloco a quantidade de links total aqui. Aqui o link, como é o primeiro link, aqui é um. E adicionar. As configurações serão aplicadas aqui, conforme já apareceu. Só que adicionamos apenas o primeiro link. Precisamos agora adicionar o segundo link. E o segundo link vai seguir o mesmo padrão de configuração. Vamos aqui. Load de base roteado. Ether2. Vamos colocar o IP. Vamos copiar aqui. Esse é o segundo link. Ether2. O segundo link também aqui. Copio. E colo. Só especifico a rede, que é zero. E o getter. A mesma coisa. Copio aqui o getter. E colo. O piso continua sendo dois, porque só temos dois links e são iguais o tamanho dos links. E link. Como é o segundo link, eu escolho dois. Se fosse o terceiro, eu escolheria três e assim sucessivamente. E adicionar. Aqui é possível adicionar até nove links. Dou ok. E aqui já me apresenta. No Mangle. As configurações estão aqui. Para ambos os links. Fecho aqui. E aqui eu já posso comparar o tráfego de utilização. Conforme a utilização aconteça, será distribuído o tráfego aqui. Podemos simular aqui um consumo. Vou abrir aqui. O YouTube. Duas vezes aqui, para ter um consumo maior. Vou selecionar algum conteúdo. Deixa eu ver. E aqui também vou selecionar algum conteúdo. Conteúdo. Vamos ver. Conteúdo aleatório. E vamos aqui visualizar. Este é o programa número 1 da televisión humorística. Deixe. Deixe. Deixe o nosso canal. Deixe. Dijão. A deite. A deite. Eu vou ser aqui. Deixe. 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 O que eu vou fazer nesse fim de semana Eu vou assistir ao futebol E jogar com o futebol Polita, por favor Era tuio este balão Que futebol americano E é que estamos aqui entrenando E se nos coloca Ah, sim E caiu aqui E estrelou vários ruedas Porque a mosca voa E o elefante Ah, de isso, tenham cuidado Não volverá a suceder